Aqui toca só as melhores Por tudo que já fiz Não é pra ser assim O meu corpo não vou resistir Nossa relação não se acaba aqui Não é dessa maneira Uma história de amor O romance tão profundo Posso terminar em dor Por tudo que já fiz Não é pra ser assim Não é por uma raiva Que vai jogar tudo fora Sair daquela porta E de vez Ir embora E como eu vou ficar Sem ter você aqui Pra viver sem os seus beijos Sem o calor do teu corpo Não vou resistir E como eu vou ficar Com essa solidão Sem você não é minha vida Tô num perco sem saída Eu tô sem direção Por tudo que já fiz Não é pra ser assim Não é pra ser assim Não é por uma raiva E vai jogar tudo fora E vai jogar tudo fora E sair daquela porta E de vez E ir embora E como eu vou ficar Sem ter você aqui Pra viver sem os seus beijos Sem o calor do teu corpo Eu vou resistir E como eu vou ficar Com essa solidão Sem você não é minha vida Tô num perco sem saída Tô num perco sem saída Eu tô sem direção E como eu vou ficar Sem ter você aqui Pra viver sem os seus beijos Sem o calor do teu corpo Eu vou resistir E como eu vou ficar E como eu vou ficar Com essa solidão Sem você não é minha vida Tô num perco sem saída Eu tô sem direção Tô sem direção Tô sem direção Tô sem direção